Todo mundo sabe que ele gosta de correr Seu sonho é uma moto, resgate um dia ser Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer Rickizum, Rickizum Tem a solução Procurando aventuras e muita diversão Seus amigos vão também DJ, Lupe e Kuchu Se você tem um problema, ele vai te ajudar Rickizum, Rickizum Rickizum, Rickizum As entregas de Bleep Vamos lá, gente! Ao teste! Temporada de Pé na Estrada! Vroom! Vamos dar mais três voltas ainda mais rápido Aí! Yuppie! Zoom-tástico! Legal! Última a dar três voltas é o... Uou! Uou! Pizzas boazinhas, fiquem quietinhas Colaborem comigo, nós somos amigos Não, não, não! Ele precisa de ajuda! Eu consigo! Elas estão vazias Você esqueceu de pôr as pizzas nas caixas de novo Não, na verdade eu só tô treinando E também sim, eu esqueci de colocar Treinando pra quê? O campeonato de motocross passa hoje na TV Todo mundo pede pizza no campeonato de motocross É a chance perfeita para quebrar o recorde Que recorde? O maior número de pizzas entregue num só dia sem atraso É uma prova de tremenda velocidade, tremenda habilidade e tremenda... Ahm... É... pizza! Uau! De quem é o recorde? É o papai? Sim, sou eu E se tem alguém que pode quebrar o meu recorde Eu espero que seja você, blip Afinal, tal pai, tal filho Olha a pizza! Uau! É só pôr suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem Eu acho que eu nunca vou ser tão bom quanto você, pai Mas é claro que vai, blip Mesmo eu não fui sempre bom assim Você só precisa de treino Quanto mais você treinar, melhor vai ficar Ei! A gente podia ajudar no treino Mesmo? Vocês fariam isso? Deixa com a gente! Mato amigos? Aí! Em formação! Legal! Em formação! Já estou prontíssimo Você está com as pizzas? Eu não estou nada pronto Eu estou prontíssimo A sua primeira pizza vai pra Rua dos Parafusos 17 Onde é isso? Não, não me fala Eu vou descobrir Rua dos Parafusos 17 Rua dos Para... É a sua casa! Ah! Sim Ei! Eu conheço um atalho Pensando melhor Eu vou pela rua O que eu faço agora? Entregue a pizza Mas eu moro aqui É pra treinar Entrega de pizza Não de verdade Pra treino Entrega de pizza? Lupe? Lupe? Quem é Lupe? O meu nome é Seu Faminto Cadê a pizza de mussarela Que eu pedi para acabar com a minha fome de leão? Qual delas é? Agora minha pizza está atrasada Eu não quero comer pizza fria O Seu Faminto é bem severo Ei! Olha isso! Aqui está, Sr. Faminto O que você pediu Então vou aceitar Desculpa, Blip Eu só estava fingindo que o Seu Faminto era exigente Porque o bigode me deixa com cara de sério Está tudo bem, Blip Essa foi só a primeira Vamos lá Vai ter mais Lá vem eles Se você quiser mesmo quebrar o recorde do seu pai Você tem que estar pronto pra tudo Tô conseguindo Tô conseguindo Ah, tudo bem Eu só estou ajudando o meu bebezinho a atravessar a rua Ah, eu quero sorvete Não vai dar Eles estão no caminho Olha só Assim Entendeu? Não E nem um pouquinho Você vai melhorar nisso Você está só treinando Agora vamos lá Tem mais uma Você tem que entregar isso numa casa com uma caixa de correio azul Mas tem alguma coisa errada Esse é o endereço Mas não tem nenhuma caixa de correio azul Como eu posso entregar uma pizza para o nada? Entrega de pizza Mas a caixa de correio não é azul Será que não? Eu não tinha visto isso Eu não tinha visto isso E acabou Você vai ganhar com certeza Você vai conseguir O que houve? O que houve? Você entregou todas as pizzas Não entreguei não Foram vocês que entregaram Ah, bom Mais ou menos Eu tenho que voltar ao trabalho Mas quanto mais você treinar Melhor você vai fi Só que eu não deixei você fazer nada Coitado do Bleep Olha Está na hora das preparatórias do campeonato de motocross Está começando Vamos lá Bleep O campeonato de motocross está começando Não importa Eu nunca vou conseguir entregar pizzas suficientes Para quebrar o recorte do meu pai Não Você não pode desistir Onde é a sua primeira entrega? É na garagem do Maxwell Vamos lá Vroom Aqui está Agora corre Eu não vou conseguir quebrar o recorte Bom Você não vai conseguir quebrar se não tentar Entrega de pizza Minha pizza? Eu sei, eu sei Está atrasada Em todos os meus anos pedindo pizza Acho que nunca tive uma entrega tão rápida Mandou bem, Bleep Foi tudo Perfeito Pessoal Eu tenho pizzas para entregar Quem está comigo? Moto Amigos com Bleep Vai! Rick Pode mandar Legal! Você está quase terminando Só está faltando ir ao... É do outro lado da cidade E acho que dessa vez não vai dar para ir pelo asfalto Fora do asfalto? É o jeito mais rápido Você é uma moto feita para isso, Bleep Pode fazer isso brincando Lembra o que o seu pai disse? É só pôr as suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem Puxa vida Pizzas boazinhas Pizzas legais Vocês não podem cair Eu pego! Espera! Não! Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar É com você, Bleep Eu estou conseguindo Você está vendo, Rick? Eu estou conseguindo Hi-ha! Aí! E aí! Já estava na hora de vocês aparecerem Adivinhem quem quebrou o recorde? É muito fácil demais O que vocês acharam? Você conseguiu, Bleep Um novo recorde de entrega de pizza Ah, eu sabia que ia conseguir Filho de peixe, peixinho é Bom, eu recebi uma ajudinha de uns moto amigos Não tinha uma foto melhorzinha? Ah, essa é a minha cara de foto É isso aí, amigão Rick Zoom, Rick Zoom Versão brasileira Vox Mundi Procurando aventuras e muita diversão Seus amigos vão também DJ, Bleep E Scute-o Rick Zoom, Rick Zoom Rick Zoom E Scute-o E Scute-o E Scute-o E Scute-o E Scute-o